Você viu? Hoje Maria Itália vai trazer aquela simpatia ótima. Tudo bem? Bem-vinda. Vamos lá. Obrigada, vou bem. Pra gente acabar com energia negativa. É verdade. E tem gente que é um poço de energia, né? É, tão simples. Essa que é a vassoura de bruxa, viu gente? Exatamente. E a Irina ficou perguntando, mas por que vassoura de bruxa? Olha que malé diferente. Exatamente, porque é o símbolo, né? Até você compra uma bruxinha, sempre tem essas vassouras, né? E essa vassoura, a fibra é natural. É natural. É natural, exatamente. Então, por isso que é diferente. O segredo dela está... Você já acabou de falar o segredo dela. Ah, meu. A ver que eu sou meio bruxa, sabe? Será? Eu tenho quase que certeza, viu? Bom, vamos ver com quem a gente conversa hoje, respondendo. Jaime, nasceu dia 6 de outubro de 80. Estou desempregada e preciso muito alugar meu apartamento. Vai demorar muito pra isso acontecer? Vamos ver, Jaime. Não, não vai demorar muito. Ele vai até mesmo simpatizar muito com quem vai alugar, né? Porque deu a carta do amigo. Mas um conselho que eu dou pro Jaime. O Jaime está fazendo tudo com o coração, com muita mágoa, muita tristeza devido à situação. Ele tem que liberar. Libera pro novo. Abre o espaço, né? Abre o espaço. Tá difícil, tá com dificuldade, ele precisa ir alugar, mas acredite que as coisas vão melhorar. Que bom. Isso faz parte do caminho. É. E nada acontece na vida da gente por acaso. Exatamente. Um beijo pra você, Jaime. Vamos ver mais uma? Vamos ver, Murilo. Vamos ver, Murilo. Nossa, a chave. Que beleza. Mais rápido do que ele pensa. Que bom, né? Que bom. Vai encontrar sim e essa pessoa vai abrir vários caminhos na vida dele. Quer dizer, ele vai aprender muito com essa pessoa que vai encontrar. E é uma pessoa que vai ficar muito tempo na vida dele? Vai ficar muito tempo. Ai, que bom. Vai ficar muito tempo e vai ensinar muito a ele. Que ótimo. Isso é bom. Que bom. Vem agregar, né? Verdade. Um beijo pra você, Murilo. Depois manda a foto que a gente quer matar a curiosidade. É verdade. Vamos ver mais uma. Silvia, nasceu dia 28 de maio de 79. Estou separada há quase dois anos. Será que ainda vou reatar com o meu marido ou ter um novo amor? Vamos ver isso. Vamos ver a Silvia. Aqui deu a carta do tempo. Ela acaba reatando, mas não é agora, não. Não. É mais pra frente. Não vejo um novo amor pra ela. Ela pode ter outras pessoas, mas não vai ser um amor. Um amor mesmo. Né? E ela vai acabar voltando pro marido. Mas é o tempo. O tempo cura muitas coisas e traz grandes respostas. Coisa que ela queria, né? Mais demora. Demora um pouco. Eu não vejo isso antes de oito meses pra cá. Ah, tá. É só após oito. Daqui oito meses. Exato. Um beijo pra você, Silvia. Vamos ver mais uma. Sabrina, nasceu dia 4 de maio de 87. Sou fonoaudióloga e estou começando a atender uma clínica infantil. Gostaria de saber se terei sucesso nesse investimento. Vamos ver, Sabrina. Vamos ver, Sabrina. Nossa. Que bom. Ela vai ter sucesso, sim. Mas, é assim, através dessa empresa, ela vai ou ter outro cargo ali dentro, mais, nessa mesma área, mas com mais autonomia, ou vai modificar, vai trocar de emprego. Trocar de emprego. Mas, assim, vamos dizer que ela vai migrar pra outro emprego, porque eu não vejo ela desempregada. Tá, então ela vai ter uma nova proposta. Uma nova proposta. Que legal, né? Mas, tanto onde ela está, como a nova proposta, é boa, porque é uma carta positiva. Então, ela já acertou no caminho, né? Exato. Que bom. Um beijo pra você, Sabrina. Vamos ver mais uma. A Tatiane nasceu dia 4 de dezembro de 82. Desde o meu divórcio, há 4 anos, não tive mais sorte no amor. Vou conhecer alguém especial ainda em 2017? Vamos ver, Tatiane. Vamos ver a Tatiane. Ela vai conhecer uma pessoa que vai colocar mais dúvida na cabeça dela do que vai atrapalhar, porque é a lua. A lua é aquela pessoa que vai deixar ela insegura. Sabe aquilo? De manhã eu te amo, à tarde eu não sei, à noite some. Aí passa 5 dias e depois aparece, né? Então, dentro deste ano, ela vai sim conhecer uma pessoa, mas que vai deixar ela mais confusa do que já está. Vai mais atrapalhar do que a lua. Isso, vai mais atrapalhar. Então, uma outra pessoa é depois de 2017. Aí sim. Mas nesse 2017... É ilusão. É ilusão. É a lua, né? É. Beijo pra você, boa sorte. Vamos ver mais uma. Daniela nasceu dia 11 de agosto de 86. Estou começando um negócio com minha amiga. Gostaria de saber se vai dar certo. Vamos ver se o negócio dela vai dar certo. Nossa. Que beleza, né? É a aliança. Vai dar certo sim. E não tinha pessoa melhor pra ela fazer essa sociedade. Vai dar certo. Fica tranquila. Ai, tão bom ouvir isso, né? Um beijo pra você, Daniela. Mas a carta já falou por cima. Pois é, né? Ah, mas quando eu ver uma interpretação assim, é mais fácil ainda. Carolina, 26 de outubro de 86. Eu e minha família iremos mudar de cidade e lá eu quero abrir um negócio. Gostaria de saber se esses projetos darão certo. Vamos ver pra Carol, se vai dar certo. É, não mostra uma coisa muito boa, não. Não, não. O chá é a carta do urso, é uma carta negativa, fala de energias negativas, de inveja, tudo. Então, antes dela procurar abrir um negócio, procura assim, seja qualquer religião, mas que a faça feliz, procure ajuda espiritual. Aí, depois sim, começa a pensar no negócio, porque senão ela vai sofrer, vai ter dor de cabeça, as coisas não vão fluir, mas divido a negatividade. Então, cuida primeiro da negatividade e depois faz o negócio. A simpatia da vassoura pode ajudar? Claro que sim. É, eu vou falar sobre isso. É uma coisa bem interessante e tão simples, Cátia. Então, Carol, fica de olho na simpatia daqui a pouco, viu? Vamos ver mais uma, Regina, na sede de 3 de abril de 70. Minha vida tá do avesso, desde agosto do ano passado, quando meu marido faleceu. Não consigo arrumar emprego, gostaria de saber se as coisas vão melhorar. Vamos ver, Regina. Nossa. Então, Regina, realmente você precisa de ajuda, não só do âmbito material, como espiritual também. Porque senão eu não consigo ver ela arrumar emprego ou ter uma melhoria na vida dela. Porque é a carta da serpente, né? Então, a mesma coisa, a carta do urso, ela fala da inveja e da negatividade. Da serpente ainda é um pouquinho pior do que a carta do urso. Então, vá em busca de ajuda pra poder você melhorar, porque sozinha ela não consegue. Mas essa energia que tá com ela, é dela mesma? Não é dela. Tá vindo de fora pra dentro, esse é o problema. Então, tem que procurar ajuda. E não é energia nova, dizer, está acontecendo isso há pouco tempo. Ela já deve estar passando por problemas de 3 anos e meio a 4 anos atrás. É, que ela falou que o marido faleceu ano passado, em agosto. Então, há uns 3, 4 anos antes. Exatamente. Já vem aí, não é de hoje não. Sinal que já vem de um problema, aí melhora, vem o outro, melhora, vem o outro. É que nós sempre pensamos assim, eu tô com um problema, você não vai colocar no âmbito, estou com energia negativa. Nós sempre procuramos o racional, né? Mas às vezes a gente tem que pensar nisso. Tem. Hoje, Kátia, nós temos que viver a vida pensando no material, mas também no espiritual. É verdade. Porque se você tentar ir só no material, não tá dando muito certo, não. Boa sorte pra você, Regina. Tem orações, o salmo que ela possa fazer? Tem a oração, o salmo 23, é um salmo muito bom. 91, que é do Arcanjo Miguel. Se ele venceu a Satanás, né? Então, pois é. Ele tirou Satanás do céu, né? Pode ajudar, né? Pode ajudar e muito. São esses dois salmos. Então, sempre faça no período assim, até às seis horas. Procure não fazer à noite, não. A não ser que tenha várias pessoas, ou dentro de uma igreja, tudo. Aí tudo bem. Aí tudo bem, mas se for fazer, faça sempre antes das seis horas. Salmo 23, 91. E 91. Um beijo pra você, Regina. Já volto e a gente continua. Agora, você que tá precisando dar um ano, vamos voltar com Maria Itália? Vamos ver a próxima pergunta de quem é. Da Liliane, que nasceu dia 1º de novembro, de 84. Comprei meu próprio negócio, mas não tô satisfeita. Gostaria de saber qual o melhor caminho, se vendo ou insisto. Vamos ver. Vamos ver, Liliane. É ir pro novo, né? É ir pro novo, né? É ir pro novo, porque não adianta ela insistir. Tanto é que dá o caixão, né? É o fim do período. É o fim do período. Mas só aqui, o caixão, nunca vamos se assustar com essa carta, porque ela também mostra renascimento. Quer dizer, uma nova oportunidade, né? É uma nova oportunidade. Então, procura ir vender, estude bem o que quer e invista. Mas não nesse. É. Um beijo pra você, Liliane. Boa sorte, viu? Vamos ver mais uma. Mônica nasceu dia 19 de janeiro de 75. Gostaria de saber se a empresa vai prosperar ainda este ano, depois de passarem quase dois anos de crise. Vamos ver, Mônica. Vamos ver, Mônica. É. Ainda, esse ano, ainda vai ser bem apertado. Vai ser complexo, né? Vai ser bem complexo. Você vê, metade sol, metade as nuvens, né? E isso também fala de tristezas, algumas angústias, mas só que trazendo uma pequena melhoria, mas não aquela que ela está querendo. Que ela precisa, né? Que ela precisa. Mas se eu fosse você, Mônica, eu aguentaria mais um pouquinho, porque o próximo ano, ela vem trazendo um bom sol aí pra ela. E é um período complicado e complexo pra muita gente. Pra muita gente. Na verdade, todo mundo está sentindo, né? Mas parece que pra alguns está sendo um período mais sabático ainda, né? Verdade, Tátia. Nós estamos... Eu vejo, assim, pessoas que realmente falam assim... Eu tive uma pessoa que falou pra mim, assim, em Itália, falam do livre-arbítrio. Mas cadê? Eu não estou tendo. Mas às vezes a gente tem que olhar e ver o que a gente tem que aprender nesse momento. É, um momento de grande aprendizado. E é assim, eu tenho certeza que as pessoas que passam lutando, ela consegue ter um retorno muito satisfatório. Não pode desanimar, né? Não pode. A pessoa, ela vai, ela vai chorar, mas no dia seguinte ela está ali, ela está brigando, ela está lutando, está acreditando. Essas vão adiante. Vão. Agora quem fica parado lá, se lamentando, aí não adianta, né? Ah, sinto muito, esses vão sofrer mais. Boa sorte pra você, Mônica. Vamos ver mais uma. Alessandra nasceu dia 3 de outubro de 80. Começa o novo emprego na segunda-feira. Ai, que legal. Serei feliz e próspera lá. Vamos ver. Parabéns, né, Alessandra, já. Ó, vai. Que beleza. Vai ser, vai ser bem acolhida. Vão acolher ela bem, porque é a casa. É verdade. A casa é o quê? Estou em casa. É exatamente isso que ela vai sentir nesse novo emprego. Vão dar liberdade a ela, vão confiar nela, ela vai se sentir que está em casa. Não tem carta melhor pra poder traduzir. Vai ser próspera. Boa sorte pra você, viu, Alê? Vamos ver mais uma. Luciana nasceu dia 1º de outubro de 69. Arrumei um novo paquera nas redes sociais. Gostaria de saber se temos futuro. Vamos ver, né? Será? Luciana. Vamos lá. Não é coisa de futuro, é uma coisa mais... É que é a praça, né? É, momentâneo. Isso é momentâneo, pra se divertir, é um pouquinho, tudo, mas nada de futuro. Não tem futuro. É passageiro. É passageiro. Boa sorte pra você, Lu. Vamos ver mais uma. Rita, nasceu dia 12 de março de 62. Gente, a maior parte das pessoas querem saber de amor hoje. Queria saber se esse ano eu vou conhecer um homem especial e viver um relacionamento amoroso estável. Vamos ver, então. Vamos ver onde está esse homem especial. O que é que é especial? É relativo também. Sim, ela vai conhecer, é uma carta espiritual. Ela vai conhecer, é como eu falo, cara metade pra mim tem vários significados, mas vamos usar o que todo mundo conhece. Ela vai conhecer a cara metade dela, sim. Que bom, né? É uma pessoa especial. Que ótimo, bem que ela falou, né? É. Ela está em busca disso, né? Ela está em busca, mas vai vir até ela. Até esse fim de ano ou não? Até esse ano, até final de ano ela não encontra. Pode contar pra gente, Rita. Deixa eu ver mais uma. Lúcia nasceu dia 30 de agosto de 57. Gostaria de saber se vou conseguir me aposentar esse ano. Se vai haver mudança financeira pra melhor na minha vida. Vamos ver a Lúcia. Tem mudança. Ixi, vieram duas. Essa primeira e depois a outra. Da esquerda, primeira. Nossa, sim, vai ter mudança, é estrela, é o êxito, vai conseguir organizar a vida dela em vários setores e também uma pessoa muito próxima, pode ser filho, sobrinho, um jovem ou irmã, que ela também vai poder ajudar. Ah, que ótimo. Gente, eu já aprendi que quando saem duas coladas não tem como a gente separar. É, não tem. É verdade, porque uma vai complementar a outra, né? É verdade. Boa sorte pra você, Lúcia. Tá, vamos ver mais uma? Márcio nasceu dia 6 de maio de 76. Fui mandado embora de minha empresa após 5 anos. Conseguirei outro emprego logo? Ah, vamos ver, Márcio. Sim. Que bom. É o peixe, além de conseguir o emprego, vai ser um emprego próximo, né? Maravilhoso, né? Olha que bom. Então você saiu de um pra ir pra um outro que vai ganhar mais, coisa que você sabe que tá difícil isso, né? Ah, ele então ganhou na loteria, né? Exato, porque hoje as pessoas estão indo e ganhando a metade. É, é verdade. Né? E ele não, ele vai pra ganhar mais. Ó, que bom. Então, Márcio, já comece a comemorar. Exatamente. Que bom. Uma carta ótima pra ele. Boa sorte pra você. Volta pra gente fazer a simpatia da vassoura. Ah, tá bom. Pra acabar com a energia negativa. Agora vamos pra simpatia, pra varrer a energia negativa. É vassoura de bruxa, né? É vassoura de bruxa. Deixa eu pegar a vassoura pra gente mostrar. Eu falo que hoje eu vim a caráter, né? Eu vim motorizada hoje, ó. Exato. Essa, gente, é a vassoura. E tem que ser com essa... Com essa... Ai, não é uma palha. Ela não é uma... Ela é um arbústio, né? É um arbustinho. Que ela seca. Você pode ver... Que é natural, né? Que é natural. Tem até semente, ó. Tá vendo que ela ainda tá dando semente? Tem, ó. Olha aqui, ó. E você, na hora que tava falando, você já matou um pouco a charada. Você sabe que nós, quando estamos muito estressados, hoje, até mesmo dentro da homeopatia, ou todo mundo que trabalha com a parte energética, fala assim, põe o pé no chão, anda com o pé descalço. E a gente não anda descalço. Antigamente a gente andava na terra, abraçava árvore. Exatamente. Abraçava árvore e tudo. Por quê? Porque tira a negatividade. E a vassoura de bruxa é exatamente isso. Só que você não vai abraçar a vassoura. Você vai passar... Varrer. Varrer. Você começa do fundo de sua casa. Então, eu vou começar aqui pra gente ver. Então, faz conta que aqui é o fundo da minha casa. Isso. Daqui eu começo do fundo. Do fundo e vai varrendo. E vai. Tô tirando toda a maldade, todas as mazelas. Vai mentalizando. E vai mentalizando tudo. E vai jogando isso pra fora. Mas, assim, sempre joga pra fora de casa. Quem mora em apartamento, procura fazer isso no momento que já vai colocar o lixo pra fora. Não pega, coloca e depois guarda. Porque eu não posso deixar depois o lixo aqui, né? Não. Você tem que pegar e jogar fora. Você não deixa dentro da tua casa. Porque senão você tirou energia de um lugar, mas concentrou em outro dentro da casa. Exatamente. Não vai resolver muito. Outra coisa, Kátia, pra animal que tá doente, também é muito bom. Ah, também é bom? Você pega, põe perto do animal, onde o animal dorme. A vassoura assim, perto? A vassoura faz efeito. E tem aquelas pessoas que vai fazer uma visita na tua casa, que você sabe que a visita é pra saber da tua vida. Aquele seca-pimenteira, né? Aquele seca-pimenteira. Dá uma olhadinha na sua avenga, que a bichinha fica seco, esturricada em duas horas. Aí o que você faz? A pessoa vai embora, tudo. Você vai com a vassourinha, varre os passos pra levar a maldade. Não pra fazer mal à pessoa. Não, não. Mas qualquer coisa negativa que ela deixou dentro da sua casa... Você já tira, né? Que já tira, que vai com ela e pronto. Agora, gente, só a simpatia... É uma coisinha simples. Simples, mas que a gente tem que ir mentalizando quando vai limpando pra colocar tudo pra fora. É simples, mas você vê, todo mundo fala, já é comprovado. A pessoa, ela tem que trocar energia. Se você tá muito tenso, ande, caminhe na terra, né? Abrace uma árvore. Por quê? É... Consegue puxar a sua negatividade. A planta, ela consegue absorver até mesmo o gás carbônico, nos dando oxigênio. É verdade. E ela também faz isso com a nossa energia. Então, nós não podemos pegar uma árvore e passar. Nós podemos colocar algumas plantas dentro de casa, mas ela vai ficar fixa. Ela vai absorver. Mas a vassoura é um pouco da natureza, né? Mas a vassoura é um pouco da natureza, você passando pela tua casa. Se acaso você não achar, Ah, eu não acho essa vassoura de bruxa, porque tem lugares que realmente é muito difícil de achar. E o nome, gente, é esse, é vassoura de bruxa. É vassoura de bruxa mesmo. Tanto é que as bruxinhas, aquelas coisas, é tudo esse... É, vassourinha tem miniatura, né? São as vassourinhas. Por quê? Porque elas são de varrer, né? De colocar as coisas. Então, é por isso o símbolo. Pessoa que não conseguir, pega um arbusto, né? Tudo, faça. Pega uma varinha, faz um tufinho e passa. Mas tem que esperar secar. Tem alguns que vai sujar mais a casa do que limpar, né? E essa é preparada, você vê que varre mesmo, né? Não varre mesmo, ela adota as vassouras. Ela varre mesmo. Ela, além de varrer, ela varre as energias. A energia é negativa. E vai mentalizando coisa positiva. Não adianta você varrer pensando... E não é de piaçava. Não, gente, piaçava é outra coisa. Piaçava não é da natureza. Você sabe quando ela falou, antes da gente começar o programa, a gente estava no dilema da vassoura de bruxa, né? Verdade. E aí a Helena, que trabalha com a gente, falou assim, mas por que de bruxa? Aí eu expliquei pra ela, é porque é natural, é da natureza, não sei o que. Ah, mas não pode ser outra? Falei, não. Piaçava não pode, outra não pode. Ah, mas por que? Falei, por que não? Porque tem que ser da natureza. Porque não vai fazer efeito, não é da natureza. Isso aqui é natureza, gente. É vida, é energia. É natureza. Tanto é que se você pega ela, ela tem sementinha. Ela está nascendo ainda sementinhas. Então, está brotando. Olha a sementinha. Ela está brotando. Ela tem semente. Por isso que a gente fala, olha lá. Olha, é sementinha. Isso aqui é sementinha. Por isso tem que ser essa. Exatamente. Entendeu? Não dá pra pegar aquelas de plástico, nem outra coisa. Não, porque aí não é natureza, né? Pode ser. É outra história. Aí não adianta, não vai adiantar nada. É, nadinha. Vou passar pra vocês os contatos da Maria Itália. O site, gente, spabenestar.com. Spabenestar.com. Acesse lá que você vai saber toda a terapia que eles fazem lá. Tem jogo de tarô, tem massagem, tem vivência. É muita coisa, né? E depois que eu lia a mão aqui, né? Ah, você está vendo leitura de mão? Estou fazendo. Leu a nossa mão. As pessoas começaram a pedir, coisa que há muito tempo eu não fazia. E foi bem por acaso. Foi muito por acaso, mas não existe o acaso, né? É, nada é por acaso. Não existe o acaso. Foi uma brincadeira. Até me perguntaram se foi combinado. Eu falei, não, não foi. Gente, a gente não combina nada, não. Não foi. Eu chego aqui, você já está no ar, né? Eu nem sei quando a gente... Na verdade, a gente sabe assim, a sequência que vai ter no programa, na hora. Eu sei que daqui a pouco eu vou estar ali. Mas para onde eu vou depois, eu não sei. E a gente estava todo mundo na mesa. A Maritalia apareceu. E a gente fez uma pergunta para ela. Nem lembro qual foi. Quer dizer, nem combinado que a Maritalia iria ali, foi. É, porque a tia estava brincando com a Pamela, que ela estava aprendendo o limão pela internet. Isso, é verdade. Foi assim que começou. De uma brincadeira, uma conversa assim, solta. E acabou. E fazia muito tempo que eu não fazia isso. Então, gente, às vezes o que a gente está falando, ah, estou jogando conversa fora. Não é bem isso, não, viu? Não, não. É, tudo é um fundo de verdade, um porquê de acontecer. Então, spabenestar.com, Facebook, Spabenestar Terapia Alternativa e os telefones, 011-3996-4060 e 3996-4070. Aproveite. Exato. Ótima semana para você de muita luz, viu? E você já sabe, né? O recadinho de toda semana. Beijos, tá? Senão eu apanho. Olha, gente, eu não vou dar o nome de todo mundo. Senão a gente esquece, né? Porque, não, eu vou esquecer, eu não quero ser desleal com ninguém. Mas sinta-se beijada por todos. Obrigada pelo carinho. Esse carinho a gente sente. Posso dar um recadinho? Pode, lógico. Muitas pessoas estão me fazendo pergunta através do Facebook. O Facebook, gente, eu uso como um lazer. Eu entro, eu posto alguma coisa. Eu não faço consulta pelo Facebook. Ou, gente, a consulta na Maria Itália, ou é lá no Spa Bem-Estar, ou então nas redes sociais do Mulheres, também não é nas minhas, nas do Mulheres, você deixa sua pergunta e na hora certa. Aquilo que a gente falou que no momento certo as coisas acontecem, aí você vai ter sua resposta. É, porque às vezes as pessoas, elas mandam, acham que eu estou, assim, simplesmente ignorando. Não, não é isso. Eu entro como uma distração, como todo mundo entra. Sabe por ver também? Também, precisa ter uma organização. Então foi organizado até para manter as perguntas nas redes sociais do Mulheres. É por isso que a gente faz isso. Ótima semana, viu? Pra você também. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti